Tô de novo na estrada Minha vida de estradeiro Já passei tantas cidades Levando saudades no meu coração Viajante sem parada Sem ter hora de chegar Vou vencendo chuva e sol No brilho do farol Vou viajar Sou mais um caminhoneiro Rasgando pela estrada Carga pesada pensando nela Sou mais um caminhoneiro Levando a vida adiante Pelo volante louco por ela Viajante sem parada Sem ter hora de chegar Vou vencendo chuva e sol No brilho do farol No brilho do farol vou viajar Sou mais um caminhoneiro Rasgando pela estrada Carga pesada pensando nela Sou mais um caminhoneiro Sou mais um caminhoneiro Rasgando pela estrada Carga pesada pensando nela Carga pesada pensando nela